Todos nós, girassóis, estamos de louco. Boa noite, meus amores. Mas eu queria falar uma coisa que está meio dentro de mim, assim, já há um bom tempo. Quando eu comecei a gerar conteúdo, comecei a ficar mais conhecido, bateu um pavor, sabe? Medo de errar. Falava até com a minha terapeuta, meu Deus, tenho tanto medo de errar e ser cancelado. De postar alguma coisa e alguém, sabe? Sei lá, às vezes a gente erra, às vezes a gente é infeliz, quem nunca errou? E a gente está vivendo momentos de cancelamento, onde pessoas boas, às vezes, podem postar alguma coisa e acabou a vida. Tudo que ela fez não presta mais. Então, a gente é muito louco. A gente implutou tanto por liberdade e hoje a gente é o maior censurador, né? Me dá um abraço agora Porque o destino não espera quando chega a hora Bom dia, minhas groselhas, minhas estrelas, tudo bom? Nesse tempo aqui, Maceió tá... Não sabe o que faz da vida. Chove, não chove. Fica calado. Ó, quem tá aqui, ó. Bom dia, gente. Gente, se vocês estiverem aí, tranquilo, assim, faça o coração pra família do Lucas, principalmente pro Lucas. Pô, derrubaram a conta do cara, o cara perdeu a mãe, tá despedaçado, sabe? Ele é uma pessoa tão bacana, conheço ele pessoalmente. É um cara tão do bem, tão leve, pessoa que merece todo o carinho do mundo. Faz isso, gente. Dou amor. Minhas groselhinhas, tudo bom? Ó, gente, eu penso, sabe o quê? Eu penso que mais do que postar homenagem ao Lucas e tal, no meu caso, foram as minhas orações, tá? Eu acho que a gente tem que pedir a Deus pra confortar o coração do Lucas, pra Deus receber a mãe do Lucas com muito amor. Mas eu tenho certeza que o Lucas, que eu conheço, ele não quer ver vocês tristes. Não quer, não quer. Aquele cara é um cara do bem, é um cara de uma energia incrível. Então vamos tentar ficar feliz, tá? Vamos tocar o dia. Vocês vão continuar orando pelo Lucas, que Deus conforte o coração, família do Lucas. Pela alma da mãe dele, que esteja em bom lugar. Mas eu tenho certeza que o Lucas não quer ver a gente triste, tá? Vamos fazer uma coisa aqui pra ver se o Lucas fica mais feliz. Vamos marcar um Instagram. E ver se o Instagram devolve a conta do Lucas, que derrubaram. Não sei por quê. Vamos marcar. Talvez ele fique um pouquinho mais contente, sei lá. Vamos? Imagino que o Lucas queira agora, é que a gente dê mais valor à vida. Que a gente ame mais, que a gente critique menos, que a gente abrace nossos pais. Entendeu? Porque a vida é um sopro. A qualquer hora pode ser. Gente, eu sei que a gente até tá tentando gerar conteúdo, abstrair um pouco. Meus seguidores são praticamente 100% que vieram do Carlinhos. Sei que tem muita gente aí atrás do celular que tá passando um momento difícil, que precisa sorrir. Que quer que eu alegre o dia, que o Carlinhos, mas não tem clima, tá ligado? A gente tem. É difícil, mano. É complicado. Tchau. 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 Bom dia, meus amores. Hoje eu vou ficar um pouquinho off, porque nós da família Giração, realmente nós somos uma família. E a gente se apoia nos momentos difíceis. Ontem foi uma noite bem difícil. E pedir pra vocês orarem, seja qual for a forma de fé, que através da fé de vocês, vocês peçam pra que ela tenha uma passagem de paz e que os meninos tenham força no coração pra atravessar esse momento. Viu? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Use o coração, use o amor para abraçar que a pessoa do outro lado da tela, uma pessoa de carne e osso está precisando para não chegar a alguém que não chegue a esse ponto. Então vamos tentar ser um canal de amor o máximo possível, usar isso aqui para o bem, usar como uma ferramenta de Deus, inclusive porque nós somos capazes de levar mensagens de Deus, de amor, de paz todos os dias aqui, alcançando tantas pessoas. E você que está igual a mim aí com o celular na mão, contando sua vida, compartilhando as suas coisas, colocar na cara a tapa, tentar se munir de ferramentas de proteção. Eu preciso ter Deus. E outra coisa, foda-se o que as pessoas pensam de você, ninguém pode tirar a sua felicidade e a sua alegria de viver. Você é um templo de Deus. E sua alegria não depende da palavra bonita, do elogio das pessoas, entendeu? Por mais difícil que seja, as palavras duram e as palavras machucam, coloque Deus para agir a seu favor. Pense nisso todos os dias, se olhe no espelho, se ame, se respeite. Você é maravilhosa, você é maravilhoso, independente de qualquer situação. Você é importante para Deus. Família Guimarães, eu deixo aqui meus sentimentos. Só Deus para confortar neste momento, não há palavras, além do carinho, do amor e da energia positiva que possamos passar. Para reparar essa dor aí. Só o tempo e Deus para confortar o coração. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o telefone. Esses dias eu já vi, foi até ameaçado de sequestro, né? Aí, fiquei tão... Gente, pelo amor de Deus, graças a Deus que a gente chegou aqui em paz. Mas vou até deixar registrado que se acontecer alguma coisa, que Deus o livre. A gente nunca sabe, né? A maldade das pessoas, não sei por qual razão. Era como se a pessoa estivesse realmente esperando o carro passar. E ficou seguindo a gente até... Até aqui. né? Praticamente. Quando chegou ali, não ia sair dele. Aí, o carro sumiu. Um carro preto. Não era? Um carro todo preto. Quatro portas, vidro tudo fechado. Enfim, mas graças a Deus, estamos em paz. Se não for pedir demais, que vocês possam reservar um minutinho de seu tempo pra orar pela família de Lucas. pra eles terem sabedoria e muita fé pra enfrentar esse momento. Eu jamais deixaria de vir, né? Mesmo nessa situação aqui. mas os meus amigos são muito preciosos. aí, pra acabar de completar, ó, o telefone dele é o tempo inteiro tocando com o número confidencial. A gente atende. A pessoa fica tipo calada. Aí, outras vezes, atende e fica como se fosse se fuchicando, sabe? Conversando um monte de gente meio baixinho. Mas, Deus tá no controle de tudo. Agora, vou tomar um banho, descansar, porque eu tô assim, virada, tem dois dias. Cansada, cansada, cansada demais. Um beijo pra todo mundo e fiquem com Deus. Paz, meu amor, você tem um minuto. Deixa eu ser boca de Deus em apenas um minuto pra tua vida. A Bíblia diz no livro de Genemia 6, 3, que se levanta contra a Anemia, Sabalá, que Tobias e já sei. Mas, sabe o que ele faz pra o invejoso? Sabe o que ele fala pra o invejoso? Eu tô fazendo uma grande obra de forma que eu não posso parar. Não pare, por conta da perseguição, por conta da inveja, por conta do que dizem ou deduzem ao teu respeito. Deus colocou algo extraordinário em tuas mãos. Então, quando o adversário vê, levanta-se a inveja, sim. Por quê? Porque sabe que Deus não entregou absolutamente nada a eles. Entregou a você. E ele fica dizendo, por que ele sim comigo, não? Ei, ei, Deus te chamou, Deus te levantou e tá dizendo pra você, faz o que eu te mandei. Não olha pra quem tá se levantando, não olha pra quem tá falando. você tá fazendo uma grande obra e não pode olhar pra trás nem pro lado não, meu amor, senão você cai. Apenas obedeça o que Deus tá lhe mandando, porque quem te escolheu foi ele. Deus te abençoe.